Oi, tudo bem? Então, eu moro aqui na ilha, mas eu tenho pouco espaço e resolvi criar galinhas e queria te contar a minha experiência, porque talvez se tu, como eu, queira criar galinha em um pequeno espaço, a gente pode estar compartilhando essa experiência. Vamos lá? Oi, então, vamos lá. Vou contar para vocês como é que foi a experiência com o galinheiro, com as galinhas. A ideia surgiu em 2020. Eu moro aqui na ilha, o nosso terreno é um terreno grande de 10 por 30, mas ele é quase totalmente com área construída. Ele só tem um pequeno espaço lá na frente, de 5 por 10, que já tem uma grade. Então, qualquer pessoa que passe ali vai ver todo o pátio, né? E das laterais da casa, ele tem dois corredores de um metro e meio. Então, eu e meu marido, naqueles dias em que estávamos todos trancados em casa, em 2020, nós dois construímos esse galinheiro. Eu comprei na madeireira, madeira de eucalipto, tábuas de 30, porque ainda tinha, agora só se encontra de 20 centímetros. E nós dois fizemos um galinheiro. Daí, para aproveitar o espaço, a gente pensou num galinheiro de dois andares. Colocamos em cima, então, todo fechadinho com uma porta e um lugar para abrir, para a gente poder pegar os ovos. E na parte de baixo, a gente fechou ele todo com aquela telinha de galinheiro. Nós gastamos quase 500 reais com o material do galinheiro em 2020. Depois disso, eu não tive coragem de comprar os pintos, porque as pessoas que moravam aqui, que já tinham experiência com galinhas, que eu conversava, diziam para mim, ah, tu não vai aguentar o cheiro, tu não vai aguentar o cheiro, porque eu tenho vizinho dos dois lados, né? E aí, isso foi me tirando a coragem, cada pessoa que eu falava sobre galinha me dizia do cheiro. E aí, eu acabei não comprando as galinhas. Daí, em 2021, em maio de 2021, eu comprei codornas. E aí, resolvi criar as codornas dentro de casa, em gaiolas, porque era frio. E daí, só nesse ano, em março, dia 23 de março de 2022, que eu realmente tive a coragem, já tinha passado calorão. Aí, eu fui lá e comprei galinhas. Primeiro, eu comprei os pintinhos, né? Comprei os pintinhos, pedi ali na agropecuária seis galinhas e um para ser um galo, né? Seis pintinhos fêmeas e um pintinho macho. Então, nos primeiros dias que vieram, eu mantive eles nessa gaiola. E aí, eles ficaram duas semanas aqui. Só que, daí, nisso, eu já tinha as codornas. E eu estava acostumada com um bichinho pequenininho, né? E aí, as galinhas começaram a crescer. Daí, eu pensei, tá, agora é hora de colocar no galinheiro. Depois que elas cresceram, 15 dias aqui dentro dessa gaiola, eu levei elas para o galinheiro. E daí, a gente dava só a ração, nos primeiros dias, só a ração para elas. E daí, depois, falei com a minha prima, que cria galinhas. E ela disse para mim, ai, tu não precisa mais da ração. Elas já estão grandes, tu já pode começar a dar para elas o milho quebrado. Daí, eu comprei milho e eu dava também todas as sobras que tínhamos da cozinha, assim. Arroz, casquinhas de legumes. Eu juntava num potinho e todos os dias eu colocava lá. Nos primeiros dias, elas não gostaram. E depois elas foram se acostumando. Deixei elas um dia praticamente sem o milho. Botava só no final da tarde. Elas iam bicando aquilo, tudo que eu deixava ali de sobras da cozinha. E elas começaram a crescer muito, muito. E fazer muita sujeira. Muita sujeira mesmo. E daí, nisso, eu fiquei doente. E era eu quem limpava. Então, todos os dias, eu recolhia os estercos delas para colocar nas plantas. Porque daí, nesses dois corredores de um metro e meio, eu também tenho alguns canteiros. E aí, eu achei melhor colocar os estercos nas plantas. E eu recolhia e colocava terra nova ali dentro do galinheiro. Só que começaram os dias de chuva e elas não paravam de crescer. Cresceram muito, ficaram lindas, brilhosas. As penas eram brilhosas, muito bem tratadas, cuidadas. Todos os dias de tarde, eu ia ali e cobria o galinheiro com plástico para elas não pegarem frio no corredor. E abri, depois elas cresceram mais. Eu abri a parte de cima do galinheiro para elas subirem para cima. Nos primeiros dias, elas ficaram embaixo, quando elas eram pequenininhas. Mas, à medida que elas foram crescendo, tomaram um volume maior, eu tive que abrir a parte de cima. E aí, lá em cima, elas dormiam. Nos primeiros dias, era muito engraçado, porque elas não são tão inteligentes assim, como eu achava que elas eram. Elas não sabiam subir. Depois, elas aprenderam. Daí, subiam e desciam o galinheiro. E eu inventei um dia de abrir o galinheiro e deixá-las soltas no pátio. Me arrependi até o último fio de cabelo, porque elas sujaram tudo. É tudo com piso, né? Foi uma sujeirada enorme. Daí, eu desisti. Botei elas de volta para dentro do galinheiro. E trocava aquela cama todos os dias. Mas, quando eu fiquei doente, eu não consegui fazer isso. Eu fiquei bem debilitada. E daí, juntou ali uns dois dias, três dias de cheiro. E aí, eu pensei, não, eu não vou conseguir. Aí, eu comecei a anunciar elas para vender. Agora, em 2022. E daí, eu não queria vender para qualquer pessoa, porque elas não tinham nem começado a pôr ovo ainda. Então, eu queria vender para uma pessoa que fosse realmente cuidar delas, como eu cuidava, com carinho, né? E fosse, no máximo, matar para comer. Não para qualquer outra coisa. Então, eu ofereci. Daí, as pessoas queriam, achavam caro, uma galinha por 30 reais. E as minhas galinhas estavam bem gordas. Daí, o galo começou a cantar. Ah, e daí, me apaixonei. Aí, desisti de vender. Eu disse, não, vou ficar com elas. O galo cantou. E daí, nisso, eu vi que... Que não ia dar mesmo. E daí, não era um galo. Eram três galos. Aí, de repente, eles começaram a cantar. E daí, eram dois galos cantando. E daí, eu achei uma pessoa que quis comprar. E daí, quando a pessoa disse... Não, eu vou querer essas galinhas. Só que pagou 25 reais cada um, né? E daí, nisso, eu achei que foi uma venda... Não foi legal, porque as minhas galinhas e os galos estavam muito bem tratados. Bem gordos. Então, a experiência que eu tive. Gastei bastante para manter eles com a ração, com o milho. Com os próprios pintinhos, gastei com o galinheiro. Claro, o galinheiro eu vou manter ele ali, né? Eu posso colocar lenha dentro. Eu tenho as codornas do lado, no codorneiro. Eu posso aumentar a criação de codornas. Que eu gostei mais das codornas, para o meu espaço. Então, para ti que está pensando em criar. Avalia bem o teu espaço. Avalia bem se vale a pena tu ter essa questão aí do cheiro. Eu moro numa ilha aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, o verão é muito quente. E o frio do inverno é bem severo, assim. Então, elas ficavam no corredor. Todos os dias eu tapava. Depois, eu destapava de manhã. Cuidava delas bem direitinho. Limpava ali aquele espaço. Tinha onde colocar o esterco, né? Tem pessoas que não tem. Daí vai ficar um pouco difícil também. Se tu tem um espaço como eu, que é tudo com laje. Ou com piso no chão. Então, vai ficar difícil. Mas, eu quis deixar esse vídeo. Porque a gente pensa, né? Ah, eu vou conseguir. Só que eu não consegui. E eu sou bem caprichosa. Eu gosto de tratar bem os bichinhos. Então, a minha experiência foi essa. Se tu gostou do meu vídeo, curte. Compartilha. Deixa um comentário se tu tá pensando. Se tu tem espaço. Eu não vou desistir das galinhas. Um dia, eu vou ter um espaço bom. Bem espaçoso, com terra. Pra eu ter galinhas. Mas, nesse momento. Onde eu moro, eu não tenho como ter galinhas. Mas, as codornas, eu não vou me desfazer. E eu vou deixar um vídeo pra vocês verem a minha criação de codornas aqui em casa. Dentro do codorneiro. Dentro da gaiola. Vou deixar um vídeo depois da minha produção. Que eu já tenho meu estoque de conserva de ovo de codorna. E também vou deixar pra vocês algumas receitas. Eu já tenho aí uma receita de bolo de chocolate sem glúten, sem lactose. Que eu faço com ovo de codorna. O pão também que eu consumo na minha casa é feito com ovo de codorna. E algumas receitas que eu uso é feita com ovo de codorna. Pra nosso consumo. Não pra vender. Porque eu sou confeiteira. Eu vivo da confeitaria. Mas, as receitas das clientes é feito com ovo de galinha. Ovo normal que eu compro no mercado. Mas, as nossas receitas da casa. Eu aproveito muito o ovo de codorna. E eu tenho uma boa economia dessa forma. Tá bom? Um beijo pra ti. Sucesso com as tuas galinhas. Não desista das galinhas. Elas são muito queridas. Muito fofas. É um bichinho muito amado. Mas, só que tu tem que ter o espaço certo. E, se tu tiver um pequeno espaço. Tu vai ter que ter toda essa disposição. De manter tudo muito limpo. Por causa que, realmente, dá muito cheiro. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.